Música Olha aqui a turma da terra do oião Chegando aqui mais um ouro Pra gente Começar a fazer peça Começar a fazer graça Vista Emanuel tá ali ajeitando com o rapaz da caçamba Um lanchinho aí pra pé de pano De risadinha aí Trabalhar de amanhã em diante Para pé de pano Ai o mesmo e se amaneiro Não vai te enterrar Oh maravilha Oh maravilha Bora meu amigo E aí Dá pra tu trabalhar Agora vai dar Quantas gastas tu faz aqui Rapaz faz um monte viu Mais um monte viu Pega as cachorras e calça Pega as cachorras e calça Pega pano trabalhar para tirar a areia da rua agora. Olha aqui a turma da casa do leão mostrando aqui a areia. Os meninos aqui já tiraram da rua. Deixaram aqui a rua livre. E aí, meu amigo de Madel? Show, né? Show, não é isso? Isso. Com certeza. Bora, que negócio aqui está quente, não? Chegou de noite, né? Foi. Chegou a mina. Ah, o negócio aqui agora ficou mais frio, viu? Ficou mais frio, não? Pequena. A cararia ali chegou. Pequena, que negue. A cararia ali chegou. Apenas vai te mostrar, né? Mostra para os meninos. Fica pequena. Olha, nunca mais tem mostrado a minha pequena. Mostra aí a pequena. Não bota mais ela no braço porque, olha. Sete meses, né? Sete meses. Sete meses aí, olha. Pequena? Pequena só tem o nome. Chegou aqui ele pequenininho e está aí. Pequena Pandora. Está brincar, moça lá? Fica lembrando aqui, né? Bora, meu amigo. É... Essa areia chegou, né? É um caminhão trupe, né? Uma caçamba. Uma caçamba. Ela chegou até lá quase seis horas da noite e a gente gravou. Isso, meu amigo. Estava muito escuro. A gente estava aqui estressado aqui na base da correria aqui da oficina. Porque está chegando lá para a gente começar a limpar produção, né? Com certeza, meu amigo. E essa areia tinha chegado ainda e estava com problema. Mas essa avião chegou. Vamos ter uma cháela aí em gaça, Flamengo, tuiuiu, cisne, pato. Em tudo. Em tudo, né, meu amigo? É não? É. Chegou também de noite quando estava chegando, chegou o ferro, né? Isso. O ferro está aqui, ó. Vai, pequena. Vai brincar, pequena. Vamos começar com a raiz aqui. Meu amigo me chama Neu. Diga aí. Vou falar duas coisas aqui para você. Fala aí. Primeiro acenda a lanta aí que está um pouco escuro aqui, meu amigo. Estaria mais aqui. Agora explica aí para a gente aí que tanto ferro é esse aqui. Papai, esse aqui é... A cada função deles. Esse aqui, esse ferro aqui vamos desmanchar ele em gaça média, né? Esse aqui? É. Só para fazer candelinha de gaça média. Para medir a metragemagem desse ferro aqui, ó. Medir dele. Esse aqui é o 4.2. 4.2. É. Para gaça média, né? Essa média. Aqui é o Flaminguinho, é o 5.0. 5.0. É. Flamingo médio. Daça média, né? De 1.4. E 1.4. Esse aqui é o 3.8. Para a gente fazer Flamingo grande, né? É. Flamingo grande. E esse outro aí? Para a gente fazer as canelas do cisne, né? Isso. Do cisne, da gaça no feixe. E esse aqui? Esse aqui é o 3.4. Para que é, meu amigo? Esse aí? Esse aqui é para a gente usar em pescoço, nas partes das porras, nas partes do sapo. Nessas partes aqui do pescoço das peças, né? Isso, meu amigo. Os dois arregalhão que se passam. Isso. É um cabelo, né? Maravilha. E o reposido ali para amarrar alguma coisa, né? Correto. Só esses peças, né? Posso mostrar aqui uma coisa? Pode. Olha que maravilha aqui, ó. Terminadota, né? Isso. Mas esse... Olha que coisa linda aqui, pessoal. Olha, eu vou mostrar uma coisa aqui muito interessante. Aqui, ó. Mostra aí. Nosso leão está ali no frente, né? Isso. Mas vamos cortar os ferros ali e nós estamos aqui retivando, não é isso? É. Nosso companheiro. Ele está se amarrando, que nunca mais apareceu aqui no vídeo. Se escondendo. Nossa amiga, que risadinha. A chuada aqui. E aí, meu amigo. E aí, meu amigo. Dê uma lua para a galera aí. E aí, pessoal. Podia ir para a galera aí. Olha aí. É isso aí. É muito fácil, mas cita, né? Olha o cara aqui que está rindo. Vai pegar aqui o telefone da mão do nosso amigo. Nosso leão. Isso. Isso. A alegria, né? A gente vai cortar os ferros, né? Vamos. Meteu para cortar a ferro, vamos fazer peça. Qual o primeiro que vai ser cortado aí? Rapaz, vamos começar aqui com a medida de 36 centímetros que a gente botou aqui. Essa é a bitola? É a bitola de 35. Vou cortar na lixadeira. Eu já fiz uma filmagem dessa uma vez cortando na lixadeira. Tem uma bancada ali. Vou mostrar de novo. Vou cortar com a lixadeira, né? Tá certo, meu amigo. Para você ver que você tem capacidade de cortar também, né? Beleza. E aí? Fiz aqui a gente com a conta agora ele? E aí, né? Eu vou entrar em cena aqui agora. É. Com o bicho é manel. A gente vai tornar só o município. É isso, meu amigo? É. Com o ferido sempre, não é? Com certeza. Vou cortar aqui o óculos. Ó. Para se proteger, né? É. Pelo menos isso. Não se esqueça, né? Se você tiver aquele completo que você bota com o seu rosto todinho, melhor ainda, né? Tem esse branco aqui também, mas ele está meio arranhado. Outra essa aqui que eu largo o dedo. Não, amigo. É. O cara aqui quer dar uma despesa. Mas olha só. Bora. Liga aí. Bora lá. Já está ligado. Já está ligado. Vem a massa para cá e você pega a bicho aí. Aê. Está ligado aí? Tá. Agora. Está ligado? Está aí, Maggie. Vamos pegar dois em dois? Bora. Vai mais rápido. Vamos pegar dois em dois. Vai, Maggie. Cada um vergalhão desse aqui. Olha. Cada um vergalhão desse aqui. Contém 12 metros. Acho que todo mundo sabe disso, né? Está faltando. E aqui é o seguinte. Vou torar ele com 35 centímetros. Então aqui, pelos cálculos da gente. Pelos cálculos não. Já feito, já e batizado. A gente, cada um varão desse aqui, a gente faz 17 galças. Do tamanho da gente que fabrica aqui. É. E outra coisa. Esse lagalhão aqui, eu comprei na promoção ali de 22 reais, viu? De 22. Então vale a pena. Porque uma garça só dessa, ela já paga o fecho. Correto, meu amigo. Bora encerrar? Bora. Vamos pegar a lexaneira? Vamos pegar. Vamos pegar a lexaneira? Pega aí. Tamo junto! Fica aí. Não tá ligado. Não, não, não. Mas rapaz, você já puxou aqui, rapaz. Fica aí. Vamos lá. Eita. Se inscreva. Se inscreva. Para trabalhar 5 dias. Só com esse aqui. Para ele fabricar. Aquelas gás. Mostra o tamanho da gás. Pega o ferro aí. Para levantar a milagre ali. Passar a implicação aqui. Desse tipo de gás. São 4 modelos desse tipo aqui. São 4 modelos. Tem a pescoçuda, pescoço reto e esse com bico colado. Então esses ferros aqui. É para essas gás aqui. Está vendo aqui? Depois de virada. A proporção dele é para elas. Correto meu amigo? Então aqui é ferro para trabalhar 5 dias. Para fazer aqui. Agora vamos cortar a ferro. Para trabalhar mais 5 dias. Que é o 5.0. Que é o mesmo tamanho desse daqui. Para a fabricação de flamingo. Que é esse flamingo aqui. A fabricação desse flamingo aqui. Está vendo? Aqui é o ferro 2.0. Aqui é o motor a ferro para fazer ele. E para fazer esse fioio aqui. Aqui é o motor de fioio. Já viu aí no canal. Já tem as faixas. Está em cima meu amigo. O motor a ferro agora. Para fazer esses dois tipos de peças. Né? Inclusive no canal pessoal. Tem vídeo. Tem vídeo. O Michel Manel. Fazendo a virada desses ferros. Tudinho dentro dele. Tem. Já tem vídeo mostrando. Fazendo as viragens desses ferros. De gás por gás. Mudeio por modelo. Se vocês prestar atenção aí. Nos vídeos aí. Até a gente aqui procurando. Aqui é difícil. Então se vocês procurarem. Eu tenho mostrando aí. De cada modelo de gás. Cada peça. Cada ferragem a gente torando. Agora eu vou torar os 5.0. Que é esses ferros aqui. Aqui eles. Aqui contém 6 regalhões. 6 regalhões. A gente vai cortar eles agora. É para trabalhar também 5 dias. Deixando forma. Entendeu aqui? Torar eles 3.0. Torar eles 3.0. A gente vai cortar. Aqui ainda tem duas viradas. Escolher os ferros que estão em eles. Os amassados. Preparar para amassar ele direitinho. Para depois virar. A gente pega os prumadinhos que estiver aqui. Beleza. A gente tem remédio torto. A gente desencorta eles. Vamos para a viradeira. Né? Aqui tem aqui. Esse aqui está prumadinho. Está meio frio. Mas no meio. Aparece sempre alguém aleijado. A gente vai passar aqui. Tá feio Joga? Está aqui ó. Não torta. Vamos lá. A gente desamassa eles. Porque se você for com a viradeira assim. A gasta vai sair com o pé aleijado. Então. Tem que achar bastante atenção né? Não. Tem que desamassa. Porque vamos virar. Deixar esse ferro tudo pronto. Porque na hora que a gente está desenformando. Desformando. Já pega o pezinho. Ah o ferro já virado. É só encaixar na forma. E fechar ela. Porque se for com isso na hora. Você perde muito tempo. E isso não é produção. Então. Diga aí. Então o dia hoje vai ser só para. A gente a ferro. Hoje o dia vai ser só para colar a ferro né? E agora o ferro vira ferro. Hoje é sexta-feira. Ontem nós está chegando a areia. Chegou outro. Nós está acabando a areia aqui para a gente. Começou. O mês agora. Agora o mês agora é da retouba né? Esse mês agora passou. Agora o segundo mês do ano agora aqui ó. É só meu amigo. Para cair em campo. Porque o que nós estávamos fazendo aqui. Era só um desfato né? Agora. O que a gente mostrou de filmagem. Só porque ele tinha pouca. Agora começou o tirinete. É. Eu acredito que amanhã. Ou ainda hoje. Amanhã eu acho. que esteja chegando o cimento. A gente estava xalando. E nossa amiguinha está aí preparada. E vamos lá. Vamos continuar aqui né? Vamos continuar cortando esse ferro aqui ó. É o 5.3. Só para flamenguinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.